Adivinha quem está em forma? A mamãe Slone está em forma, galera. Ela está de volta e agora ela está mais decidida a seguir com seu plano do que nunca. Declaro minha recuperação física oficialmente concluída. Estou um pouco enferrujada, mas tenho uma missão. Isso me basta. Esse aqui foi o primeiro áudio da segunda remessa de áudios da doutora Slone, né? Não foi muito revelador, né? Ela basicamente só fala isso mesmo, que ela está recuperada, ela está de volta. E agora ela tem uma missão a cumprir. A missão dela é um mistério. A gente sabe exatamente o que ela está fazendo, mas a gente não sabe por quê. Nos primeiros áudios foi revelado que uma civilização antiga e avançada simplesmente desapareceu e eles deixaram uma mensagem para a Slone. Tem um vídeo no canal só sobre esses áudios, né? Caso você queira entender a história, eu recomendo você assistir esse vídeo. Mas resumindo, no final das contas, o que interessa para a gente é um telescópio. Tem um telescópio antigo construído na ilha e ele está quebrado. Seja qual for os interesses, o plano, a missão da Slone tem a ver com o funcionamento desse telescópio. Acontece que a gente não sabe o que a Slone quer fazer com esse telescópio, a gente não sabe para que ele serve. Eu até tenho algumas teorias, né? Mas saber mesmo a gente não sabe. E quem também não tem todas as respostas é a própria Slone. Ela sabe muito bem o que ela quer, mas ela não sabe como fazer o telescópio funcionar. Os glifos são a única pista que tem onde como o aparato funciona. Ainda não é o bastante. Os exploradores estão avançando com a escavação. Preciso descobrir como ligar esse negócio. É interessante ela citar os glifos. Eu acredito que ela está falando dessas imagens aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Ian Zitz por ter me disponibilizado essas imagens em boa escala. Mano, o Ian Zitz é só o maior leaker, né? É o maior vazador da comunidade brasileira. E, na verdade, ele é um dos poucos leakers de verdade. Eu falo isso, galera, porque lá no Twitter a gente tem muita página de notícia, né? Que só pega o que os gringos estão postando e traduzem para o português. O Ian Zitz é um cara que trabalha da mesma forma que os leakers gringos, né? Ele realmente vai lá nos arquivos do jogo, extrai ali os arquivos. E por muitas vezes ele já me disponibilizou algumas imagens traduzidas, velho, né? É realmente, às vezes, só ele tem essas imagens. Exatamente por isso eu não confio em qualquer página de vazamento, mano, né? Realmente, o Ian Zitz é um cara que eu acredito no trabalho dele. Eu sei qual que é o processo. E essas imagens aí que vocês estão vendo, elas foram extraídas pelo Ian Zitz. E eu acredito que esses são os grifos de que a Islone está falando. Até porque ela está dizendo que a resposta para o que ela procura está nesses grifos, né? Ela precisa desses grifos para reconstruir, para saber como o aparato funciona. Ó, galera, aqui a gente já tem algumas coisas para observar, mano. Mas antes da gente continuar se aprofundando nessa história, mano, eu quero sortear uma skin agora, mano, né? Eu vou sortear um código de skin agora. Para quem não sabe, eu recebi os códigos das skins de verão. E isso é uma conquista muito grande aqui para o canal, mano, né? Esse reconhecimento da Epic. Hoje a Epic conhece o meu canal, né? Ela sabe da minha existência. E isso só é possível pelo reconhecimento de vocês, né? É por isso que é importante você utilizar o código Universo DS na loja. Quando você usa esse código, mano, além de você me ajudar demais, né? Você sinaliza para a Epic, você mostra para a Epic que esse canal é importante. Quanto mais você me apoia, mais relevância a gente tem, cara, né? Mais a gente é visto pela Epic. E esse é um dos motivos para eu sempre pedir muito para você utilizar o código Universo DS. Graças a esse reconhecimento, hoje eu tenho alguns códigos, né? São ao todo seis códigos. Esses códigos a gente recebe, a gente pode optar em ficar com eles para a gente ou sortear para a galera, mano. Mas, mano, isso aqui realmente é da minha parte. Eu quero que seja um presente para a minha comunidade. E eu vou fazer o sorteio em dois lugares, né? Aqui e lá no meu Instagram também. É dsds__oficial. O que você precisa fazer para concorrer, mano? Basta você comentar qualquer coisa aqui no vídeo. Ou então em qualquer post meu lá do Instagram, mano. E especialmente os mais recentes. Eu tenho postado muitos reels. Você pode comentar em qualquer postagem, mano, né? E em quantas postagens você quiser, né? Quanto mais postagens você comentar, mais você tem chance. E basicamente eu vou escolher um comentário aqui e um comentário lá também, né? Um comentário que me agradar. Eu só peço para você ser criativo no comentário, né? Para você não só comentar pedindo o código. Tipo, se você estiver comentando aqui, velho, né? Comenta algo sobre o vídeo. Não precisa colocar o nick. Eu não preciso do seu nick. Eu vou disponibilizar o código para você. Faz um comentário normal, né? Deixa a sua opinião aí. Faça a sua teoria. Não precisa ser nada extraordinário, não. Mas é comentar algo que tenha a ver com o tema que a gente está conversando aqui. A mesma coisa lá no Instagram, velho, né? Comenta sobre o conteúdo que você está vendo lá, né? Não faz um comentário muito genérico, não. Para não caracterizar spam. E também não spama um monte de comentário igual, não, mano, né? Você pode comentar quantas vezes você quiser. Mas tenha o trabalho de fazer bons comentários. Mas enfim, eu vou escolher dois comentários. Um aqui e um lá. Alguns códigos ainda não estão ativos, né? Então eu não vou poder escolher imediatamente. Mas vai comentando aí que assim que estiver ativo, eu entro em contato com quem eu escolher aleatoriamente. Pô, então boa sorte para você, mano. Eu espero muito que você ganhe. Pô, cara, vamos lá, né? Vamos voltar a falar aqui da Slone. E ó, utilidade pública, né? Você está vendo aí na tela a localização dos áudios da Slone. São três áudios apenas. Essas duas primeiras imagens que apareceu aí são dos dois áudios que já foram executados. E essa terceira imagem é do áudio que nós ainda vamos ouvir. Mas ainda falando sobre o segundo áudio, mano, né? Ela fala aqui que ela precisa muito reconstruir o aparato, mas não sabe como. O mais curioso nessa missão mesmo, mano, é a localização desse áudio. Dá só uma olhada. Estamos aqui em ruínas ruidosas. Mas olha só, mano, né? Olha só. Não tinha essas coisas aqui, não. A gente não tinha essas barracas, né? Esse acampamento aqui. Desde que a gente começou a temporada, a gente já tinha essa nova organização na ilha. Que aparentemente se tratam de exploradores. E agora eles estão espalhando as suas atividades, mano, né? A gente realmente não tinha esse acampamento aqui em ruínas ruidosas. Uma outra coisa interessante, mano, é que se você seguir aqui e for um pouco pra esquerda, você vai encontrar mais um daqueles cristais de minério cinético. Um deles já estava disponível logo quando a temporada começou, né? Agora nós temos aqui o segundo deles. E esse é um daqueles cristais da gente levar até o Thales. Ao entregar o prisma pro Thales, ele fala o seguinte. Ei, outro prisma? Valeu! Nossos pesquisadores acham que esses prismas cinéticos foram feitos pra refratar a luz. Tipo uma lente. Essa parte aqui eu não diria nem que é tão reveladora assim, né? Afinal, a gente já sabia que o telescópio utiliza os cristais de minério cinético. E a Sloane também já tinha falado sobre isso, né? Ela falou que aparentemente esse telescópio canaliza a luz. O que foi revelador mesmo foi o fato, né? Dele falar nossos pesquisadores, mano, né? Aparentemente, é... Esses pesquisadores, né? Os exploradores têm a ver com os luminares. Mas isso aqui, galera, pra muita gente também não foi tão surpreendente assim, né? Vocês já vão entender por quê. Ouvindo o terceiro áudio, a Sloane fala sobre os exploradores, mano, né? E aí, tudo, tudo que a gente tem falado desde o início da temporada começa a se encaixar. Minhas investigações do aparato foram interrompidas por um pequeno exército de exploradores. Talvez isso me ajude. Eu me ofereci como especialista para a equipe deles. Se eu os convencer a escavar o local, posso fazer o aparato funcionar. É, galera, agora tá mais que claro. Esses acampamentos que a gente vê na selva se tratam dos acampamentos dos exploradores. E como eu já disse aqui, desde que a temporada começou, esses acampamentos já estão presentes na selva. Antes dos exploradores serem citados na história. A gente tem três tipos de localizações na selva. Nós temos esses templos antigos em ruínas. Nós temos a aldeia da civilização antiga que desapareceu. A Sloane tem investigado esse desaparecimento. Talvez esse desaparecimento atraiu os exploradores. Ou talvez a presença desses exploradores tem relação com esse desaparecimento. Talvez os exploradores causaram isso de alguma forma. E pra fechar aqui os três tipos de localização. A terceira localização é justamente o acampamento dos exploradores. Acampamento que como nós vimos está se espalhando. Eles estão aí ampliando suas atividades pela selva. Das três localizações, essa é a única que claramente não pertence a esse lugar. Os exploradores, logicamente, vieram de fora. E pra você, galera, que está acompanhando os vídeos aqui do canal desde o início da temporada. Você sabe que eu comentei sobre esse símbolo que vocês estão vendo, né? Esses exploradores têm um símbolo. Eu não cheguei a comentar sobre o que significa esse símbolo. Mas várias pessoas aqui no canal comentaram, mano. E ele tem a ver com os luminares. Se você dá uma olhada no gesto da Iozora. Ela tem um símbolo muito semelhante no seu tambor. E isso poderia ser apenas uma teoria, mano. Uma boa teoria. Mas o próprio Tales já falou sobre os pesquisadores deles, né? Dos luminares. Os exploradores realmente têm a ver com os luminares, mano. E isso aqui já foi confirmado. Então realmente tudo está se encaixando. O próprio visual do Tales, né? Quando ele foi vazado ainda no fim da temporada passada. A gente já tinha notado que ele provavelmente seria um personagem ligado ao tema exploração. E a gente teve ele e o Lorenzo também com essa temática. Então dava para perceber que essa temporada seria uma temporada sobre exploração. Nós falamos muito sobre isso no final da temporada passada. O interessante é que somente agora foi revelado que a Sloane está trabalhando com os luminares. Na história até então ela ainda não estava trabalhando com eles. Acontece que aqui no canal a gente já se antecipou com as teorias. Eu fiz um vídeo falando da Sloane há alguns dias atrás. E eu falei sobre essa relação dela com os luminares, né? Ela está trabalhando com eles. Eu sempre considerei isso, né? Só não foi pelas mesmas razões que eu acreditei, né? A teoria foi por um caminho bem diferente da realidade, né? E isso acontece. Mas agora olha só como fica essa história. Os luminares estão investigando o aparato. Exatamente como a Sloane, ela precisou parar a sua exploração por causa deles, né? Por causa da chegada dos exploradores. Afinal, ela está sozinha, né? E aqui nós temos um grupo numeroso com muito recurso. Mas a Sloane percebeu, mano, que isso tudo é mais positivo do que negativo. Porque é exatamente o que ela precisa, recursos. Lembram quando ela comentou em um áudio que não dá pra descobrir a idade das ruínas com métodos tradicionais? Ela não tem recursos pra isso. Ela não tem recursos pra aprofundar em sua exploração. Já os luminares têm, galera. Eles têm tudo o que ela precisa pra executar a sua missão. Então, mais uma vez, galera, nós temos aqui a Sloane sendo maquiavélica, sendo manipuladora. Se passando a ser algo que ela não é, se infiltrando aqui nos luminares. E exatamente por isso, no traje dela, ela tem o mesmo símbolo que o Thales também tem em seu traje. Como eu já mostrei aqui diversas vezes no canal, mano. É, ainda que a Sloane tenha boas intenções, ainda que a realidade dependa dela. Talvez os métodos, mais uma vez, são questionáveis, mano, né? Será que realmente podemos confiar na Sloane? Talvez não podemos confiar no caráter dela, mano, né? Mas a realidade depende dela. Então, mais uma vez, eu acho que somos obrigados a estar com ela. A verdade é que a Sloane sabe o que ela tá fazendo, mano, né? E ela vai conseguir o que ela quer e eu espero que sim, né? A realidade depende disso. Ó, galera, até aqui eu tenho gostado bastante da história. Ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Nós teremos mais áudios da Sloane. Também teremos mais tarefas memórias, né? Inclusive, essas tarefas vão se encerrar a comando da Sloane, né? Onde nós teremos o fechamento da história. Teremos também mais áudios do Optimus Prime, que tem sido revelador. E nós também teremos mais cristais de minério cinético pra levar até o Thales. Mas muito provavelmente, ao longo da temporada, a gente vai reconstruir esse telescópio. Ainda tem os glifos que estão, é, encobertos, né? Nós temos que revelá-los, é... E quem sabe isso tudo vai nos levar a um evento ao vivo, mano, né? Pelo menos eu estou sonhando com isso. Eu espero que sim. Embora eu ainda tenha minha suspeita de que a gente não terá um evento ao vivo nessa temporada. Mas eu quero muito que sim. Eu acho que essa história a gente tá pedindo um evento. Ai, mano, enfim, eu falei demais. Eu quero que você deixe a sua opinião. O que você tá achando dessa história, velho? Né, comenta aí. Lembrando que hoje o seu comentário vale um código de skin, cara. Né, mas saindo daqui, comenta lá no meu Instagram também, né? Comenta lá nos meus reels, lá nos meus posts. Enquanto mais posts você comentar lá, mais você tem chance de receber a skin. Bom, galera, enquanto você vai deixando aí a sua opinião, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê aí, com certeza, nos próximos vídeos. Galera, só força no mundo sempre. E eu fui, valeu!